Ao Republicanos, vamos ver aí, vamos ver aí algumas imagens, quem esteve lá, Sávia Barreto, que imagens estamos vendo, Farolito? Estávamos vendo antes a primeira dama de Terezinha, a dona Samara Conceição, que ficou chateada porque não foi chamada ao microfone para discursar, ela que é do Republicanos Mulher, depois eu conto esses batidores de estresse, aí tem o prefeito, doutor Pessoa, Jeová Alencar, Pessoínia, deputado Jacival de Isaías, ali do lado, e o vereador Levino, aquele do sufragio, que é universal. Agora a gente vem para a segunda foto, que é da sala do presidente Jeová, tem uma demonstração de força grande lá, levou aí o ministro João Henrique, o Evandro Inde, o Obama. O pessoal da galinha da doidinha toda aí. O Obama do Piauí está ali, você tem o Jeová, o próprio Jeová, lá ao fundo, Robert Valqueiroz, o do prefeito, doutor Pessoa, e grande elenco. E olha, logo na sequência, a Sávia perguntou ao vereador Jeová sobre a dobradinha dele, não é, Sávia Barreto? É, a expectativa era que fosse com o Pessoinha, o Pessoinha não deve ser candidato a federal, e se especulou nos bastidores que Jeová faria uma dobradinha com o Jadiel Alencar. Tem até registro do Jadiel no gabinete do vereador, mas a resposta dele rechaça totalmente essa dobradinha. Jeová falou. Alguns apontam aí nos bastidores, o vereador Cusco poderia fazer dobradinha para a federal com o candidato de outros partidos, exemplo, o Jadiel Alencar. Procede esse tipo de informação? Quem é a dobradinha do Jeová? Quem o Jeová apoia para o Senado? Enfim, para o governo, para a presidência? A dobradinha do Jeová é como prefeito doutor Pessoa. Então, eu vou ser eleito, sou pré-candidato a deputado estadual, e irei seguir as orientações do nosso prefeito, que é o líder maior do nosso grupo, para federal, para governador e para senador. É suspense... É suspense, não anunciou a dobradinha, mas negou completamente qualquer tipo de composição com nomes de fora do republicano. O Jadiel faz dobradinha com o deputado estadual Fábio Xavier. A dupla está bem afinada, embora ele vá para o PV da Tereza Brito, que é estadual, ninguém duvida que ele ajude a Tereza, e ele pode ajudar, gente, ele pode ajudar, né? Praticamente todos os centros de dados, a deputada federal. O Antônio Zalira diz que a dobradinha dele é com o Jeová, então também tem isso. Ah, é verdade. Ele pode ajudar os 100 candidatos a deputado federal. Agora, a dobradinha que já existia era com o deputado estadual Fábio Xavier. Foto da deputada Tereza Brito, por favor, já emendando o assunto PV. Segunda-feira acaba o suspense? Coletiva. Coletiva, né? 10 horas da manhã... A Ana Ananias já disse, ela fica. Ela só vai se justificar, Mami. Não tem mais suspense. Como assim, Lorde? Fica no PV, vai continuar no partido e tem mais. Eu não acho que vai ficar em cima do muro, não. Vai ficar no PV e vai ficar na base do governo. No PV e na base do governo. A Ana Ananias diz que não tem suspense, Farol. A Ana Ananias, eu acho que você está coberto de razão, porque eu conversei com o presidente Júlio Arcoverde hoje de manhã e ele estava visivelmente irritado com essa coletiva para anunciar a federação. E aí ele disse coisas que eu não... Ele pediu para que eu não falasse, eu não vou falar, que são muito fortes. Então, hoje é um programa mais leve, dia de sexta-feira. Mas, basicamente, ele disse o seguinte, é, está lá, ela está com o Jadiel, né? Está bem calçada, está bem munida, fornida e tal. Opa, o Fala está procurando, ele está procurando a palavra. Estou, mas não vou encontrar. Não achou, não. A Sávia também conversou com o prefeito doutor Pessoa, não foi, Sávia? E eu tive que fazer aquela pergunta incômoda, vai votar em Rafael Fonteles ou vai votar em Silvio Mendes? É uma manchete, inclusive, isso é uma manchete da Menina Mar, quer ver? Quer ver como é a manchete?